Conforto é uma das principais atribuições desse veículo. Estamos falando do Iveco Tector 4x2, uma excelente opção para potencializar o seu negócio. Venha conhecer e ter uma fantástica experiência ao volante. O Iveco Tector é o mais moderno caminhão semi-pesado do mercado latino-americano. Um caminhão fabricado no Brasil e que incorpora a tecnologia que faz da Iveco uma das maiores montadoras de caminhões do mundo. Um sucesso global com soluções locais. Não perca tempo, entre em contato e venha conhecer. Música 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 Música